A partir de agora, o sacode vai começar Senta no bugalu É só botando que ela fica louca Tu prefere de luz acesa ou prefere no quarto escuro? Aproveita, curte o momento que tu tá com prostituta Aproveita, curte o momento que tu tá com prostituta Aproveita, curte o momento que tu tá com prostituta A partir de agora, ou sacode, vai começar A partir de agora, ou sacode, vai começar Senta no bugalu É só botando que ela fica louca É só botando que ela fica louca Tu prefere de luz acesa ou prefere no quarto escuro? Aproveita, curte o momento que tu tá com prostituta Aproveita, curte o momento que tu tá com prostituta Aproveita, curte o momento que tu tá com prostituta